MÚSICA 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 Ó vida de minha vida, ilusão dos sonhos meus Teus olhos pretos, brilhantes, que meu coração frondeu Dia, noite, noite, dia, é o amor até que serveu Não posso ficar contente, ai meu bem Longe dos carinhos teus Ai, 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 longe dos carinhos teus Ó mulher dos pés inteiros Ó paixão da minha vida Preciso dos teus abraços Minha gama querida Quero cair em teus braços O resto da minha vida E cego aos felizes Ai, meu bem Junto com você querida Ai, 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 junto com você querida O resto da minha vida O resto da minha vida